Oi galera de casa, mais um vídeo top do nosso canal, eu vou me apesar de vocês que não são inscritos, se inscrevam no canal, dê aquele likezinho, deixe os comentários e fica até o final. Galera de casa, hoje a gente vai estar falando desse carregadorzinho da Kaidi, é um carregadorzinho carga rápida, ele é um carregador 2.4 samperzinho, carga rápida, e também ele é um carregadorzinho amulagado pela Anatel, e aqui ó, é um duplo USB carregador doméstico de viagem, viu pessoal? Então é um carregadorzinho de ótima qualidade, um carregador é muito bom e... Deixa eu estar mostrando aqui ó, como é que é ele ó. Fontes aqui de ótima qualidade da Kaidi ó, e aqui também tá marcando aqui ó, é... 4... 2.4 amperes, viu? Olha a data aqui de fabricação dele aqui ó, 9 de 2021, então o carregadorzinho que foi fabricado no ano passado, nós estamos agora em 2022, no ano passado que a Kaidi fabricou esse carregadorzinho, e só lembrar também galera que a Kaidi também ela disponibiliza carregadores na versão V8, e tipo C e o do iPhone, esse aqui ó, nós estamos mostrando hoje, é um do V8. E só lembrar também galera que ó, essas duas entradas aqui, é uma entrada aqui lá um pouco carga lenta e o outro é um carga rápida, viu? Então o recomendado é, galera de casa, vocês, é carregar, sei lá de vocês, é... usando só uma das entradas, porque tem muitas pessoas também que compra um carregadorzinho desse aqui, aí depois compra mais outro cabo USB desse, e bota ó, dois cabos USB no mesmo, nessa mesma fonte, e carrega dois celulares ao mesmo tempo. Então, não é recomendado, porque com o passar do tempo, essa fontezinha aqui, ela vai aquecer muito e a escala tem queimar, se ela não queimar, ela vai ficar um carregador carga lenta. Então o ideal, galera, é só vocês carregar um celular mesmo, não carregar dois celulares ao mesmo tempo com essa componente do cabo USB nessa fontezinha não, viu? Então se vocês não querem ter dor de cabeça em casa, porque ela não queima LG, então, é, o ideal é só um celularzinho mesmo. E só lembrando também, galera, que essa marcadinha é uma marca muito boa, viu? Então se vocês estão comprando bastante carregador aí, e estão queimando LG, então o ideal é vocês comprem essa marca de carregador, viu? Então aquela história que o barato sai caro depois. Então se vocês comprem um carregadorzinho barratinho, vai acabar queimando LG, esse aqui é um pouco mais, o preço um pouquinho mais caro, mas em compensação melhor, viu? Então galera de casa, é, então esse foi mais um vídeo que a gente apresentou aqui no nosso canal. Então quem não é inscrito, se inscreve no canal, é, dá aquele likezinho, é, compartilha, curta. E vamos aí galera, bater nossos 800 inscritos, estamos quase chegando lá, viu? Então, quem não é inscrito, que está chegando agora, se inscreve no canal, quem é inscrito, fique no canal, e até o nosso próximo vídeozinho. Então vamos lá galera, bater lá os nossos 800 inscritos lá, viu? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Estamos gravando vídeo diariamente aqui em nosso canal, viu? Até logo, até o nosso próximo vídeo.